Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Aê louco, não teve banho, só outra onde vai ter, hein? Toma a taba na cara, toma a taba na cara, toma... Fora de galinha, para de caô, tu olha o merda, tu só tem gorro Bota no alto, bota no alto e me corta, porra, eu sou o Zic do caralho, porra!